Módulo 2 Administração Programa 7 Escrituração Contábil Parte 2 Chegamos ao dia 20 Sabe o que isso significa? Que o salário acabou Como você faz pro seu dinheiro Render até o fim do mês? Nossa, muito complicado Eu tento fazer uma planilha Eu faço as contas e no final do mês Eu já faço o planejamento de tudo Senão eu não faço nada, tá toda enrolada Seu dinheiro rende até o fim do mês Não, não rende O meu não Só o dia do pagamento mesmo É, a situação tá brava O que você tem mais? Conta ou dinheiro? Você tá com brincadeira, não tá não? Lógico que é conta O fim do mês é o fim do mundo? É quase o fim do mundo Que dica você daria pra esse pessoal aí que tá enforcado? Sei lá, não ter muito cartão de crédito Não ter cheque e não fazer muita dívida Cada um tem uma maneira de fazer a sua contabilidade doméstica Aí com uma empresa não podia ser diferente Uma empresa não cuida apenas do que tem a pagar e a receber Ela precisa da ajuda de um profissional treinado e capacitado para lidar com tantos números Aí é que entra o contador Já já nós vamos conversar com alguém que entende do assunto Esse aqui é o Maurício Pocopets Ele é contador e professor universitário Ô Maurício, por que você escolheu essa profissão? Bom, na verdade eu escolhi essa profissão porque ela basicamente já vem de família O que você faz exatamente para ser considerado um especialista em contabilidade? Primeiro a minha própria formação Eu fiz técnico em ciências contábeis Fiz graduação em ciências contábeis Fiz pós-graduação e fiz mestrado em ciências contábeis Quer dizer, toda a minha linha acadêmica foi nessa área E a própria atuação em escritório de contabilidade Que a gente atua com muitas empresas nos mais segmentos Faz a gente conhecer bem toda a parte contábil Ou pelo menos as particularidades de uma série de segmentos diferentes Por que a administração financeira de uma empresa é mais complexa que a administração doméstica, por exemplo? O que entra nela? É porque a administração financeira de uma empresa Ela trata de outros conceitos que são um pouco mais complexos do que o que você tem na administração doméstica Ou na administração financeira doméstica Basicamente você cuida do dinheiro que está entrando As suas receitas, os seus rendimentos E os seus pagamentos, que seriam as suas despesas Na empresa você tem que fazer uma relação entre o que você recebe, que são as suas receitas O que você gasta, que aí você tem uma categoria entre despesa e custo E você tem os seus ativos, que são os seus bens E um controle também dos seus passivos, que são as suas dúvidas Ou melhor, são as suas dívidas Isso tudo deixa essa administração um pouco mais complexa do que aquilo que você tem no seu dia a dia Na sua casa Quais as consequências que uma má administração financeira pode trazer? A pior delas é levar a empresa a falência Porque você não consegue mais gerar receita suficiente De forma que você consiga pagar todas as suas dívidas Claro que você tem outras consequências advindas disso Você não consegue pagar salário Você, em se tratando de responsabilidade social Você deixa uma série de pessoas sem emprego Enfim, tem uma série de consequências E os benefícios da boa administração financeira? Em suma, fazer aquilo que a empresa Aquilo que a empresa precisa fazer, que é o papel dela Que é um papel de responsabilidade social Gerar emprego, gerar negócios e gerar recursos E dar retorno para o investidor Para o dono da empresa, para o acionista Eu fiquei sabendo que as contas na contabilidade são diferentes Como é isso? Contas é um nome que se dá a determinado gasto que você tem Seja na empresa ou seja na sua residência Seja na sua economia doméstica Qual a diferença na empresa? É que na empresa isso é muito mais complexo Você também tem as contas E assim, a organização dessas contas Ela segue uma ordem já pré-determinada Que tem que seguir baseado nas contas de ativos De passivos, de receitas, de despesas E a diferença está na complexidade Explica para a gente o que é isso tudo Vamos começar pelo patrimônio Patrimônio é o seu conjunto de bens, direitos e obrigações Na verdade é Todos os seus bens e direitos Diminuídos das suas dívidas O que são os bens? Bens é tudo aquilo que você possui Que é de sua propriedade O bem ele pode ser dividido em duas categorias básicas Bens tangíveis e bens intangíveis Os bens tangíveis são aqueles palpáveis Então você tem o seu carro Ou a empresa tem lá a propriedade dela A fábrica, as máquinas São bens tangíveis que estão ali Você consegue ver, consegue pegar E você tem os bens intangíveis Os bens intangíveis são aqueles que você tem Mas que eles não existem fisicamente Por exemplo, uma marca O que são os direitos e as obrigações? Direitos são aquilo que nós temos a receber das pessoas E as obrigações são aquilo que eles têm que pagar Isso numa linguagem bem simples Se nós levarmos isso pra empresa Esses conceitos são tratados como ativos e passivos Os ativos são os bens e os direitos E os passivos são as obrigações E o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é aquilo que sobra do seu patrimônio Ou seja, você tem os seus bens e direitos Você tem as suas obrigações Se você pegar todos os seus bens e direitos E diminuir as suas obrigações O que sobra é o seu patrimônio líquido É aquilo que efetivamente você tem Na empresa isso já é um pouco mais complexo Porque entra muito mais economia E tem os fatores econômicos que influenciam Direto ou indiretamente o patrimônio líquido E o que isso tudo tem a ver com o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma demonstração financeira Que mostra a situação econômica da empresa A situação econômica e financeira da empresa Ela é composta pelo ativo da empresa, pelo passivo E o patrimônio líquido Então lá você tem todos os bens e direitos da empresa Todas as obrigações e aquilo que sobra Que faz parte do investimento do acionista E o que isso tudo tem a ver com as receitas e as despesas? A receita, ela representa o aumento do seu patrimônio Por meio das suas atividades E você tem, por outro lado, as despesas Que representam aquilo que você gasta para gerar a receita E na empresa você tem, além das despesas Você tem outro conceito que é o custo Então você tem custos e despesas Coisa que na economia doméstica você não tem Você tem a despesa que representa o gasto necessário Para gerar a receita E o custo, que é o sacrifício financeiro Para você gerar o produto para que você possa vender O produto ou o serviço Depende do segmento que você tiver E isso tudo diminui o seu patrimônio Automaticamente, você contrapondo isso às suas receitas Você tem o seu lucro ou prejuízo Então quer dizer que se uma empresa souber equilibrar As suas receitas e as suas despesas Ela pode crescer? Receita e despesa e custo Eles são o resultado da sua operação Evidentemente que você, para ter um bom resultado Você precisa prestar um serviço Ou ter um produto de qualidade Ter uma boa estratégia de marketing Ter pessoal qualificado, dar treinamento Então, isso tudo Automaticamente te gera boas receitas E se você conseguir equilibrar as despesas É o sucesso, é o caminho para o sucesso E como é que uma empresa organiza todas essas contas? Existe um plano de contas? Sim, existe e ele é fundamental para as empresas O plano de contas é o balizador É a linha mestra de onde você vai colher E mandar informações para a empresa Então, você tem lá a relação de todos os seus ativos Todos os seus bens e direitos Todos os seus passivos Todas as suas receitas, custos e despesas É por ali que você consegue extrair informações Para tomar decisão Entendeu por que toda empresa precisa ter um contador? Mas atenção! Ele precisa ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade Ele pode ser funcionário Ou contratado como autônomo Ou ainda trabalhar em uma empresa de contabilidade É ele quem assina os livros contábeis e os relatórios financeiros Porque você viu que não é nada fácil fazer isso tudo sozinho, né? Bom, até a próxima! Tchau!